Quer aprender a reduzir em até 3 vezes o seu tempo de produção? Então vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Kelly Cato da Mega Festas Personalizados, designer da Foison Brasil, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como reduzir o tempo de produção usando a técnica de corte matriz. Para isso, utilizaremos a base A4x3 e a base A2. As bases e a plota de recorte profissional C24 Procan estão disponíveis na loja da Foison Brasil. Se você tem interesse de adquirir esses e outros acessórios, basta acessar a loja da Foison Brasil e usar o cupom Mega Festas. Além das bases de cortes, vamos precisar também de outros materiais indispensáveis para fazer o corte matriz, como a régua, o pendrive, e todo esse material vai ser cortado na C24 Procan da Foison Brasil. A C24 tem 72 cm de boca e 61 cm de área útil, além de leitura automática por câmera. Começaremos selecionando o tamanho da área de trabalho para A4. Mudarei o sentido da área para retrato e definirei a marca de registro. Selecionarei a imagem, que vou multiplicar usando a ferramenta otimização avançada, que fica na aba Arranjar. Essa ferramenta é ideal para fazer a multiplicação das imagens que necessito de forma inteligente. Quando selecionamos essa função, ela vai abrir uma caixinha e nela definiremos a área utilizada, a quantidade a ser multiplicada e a distância de uma imagem para a outra. Vou diminuir a área de trabalho para 20 cm e 28,200 cm. definirei a distância de uma imagem para a outra de meio centímetro e colocarei 30 imagens para ser multiplicada. Agora vou aplicar. Após aplicar, a gente vai centralizar essa imagem e vamos definir agora a impressão. Para a impressão da arte, o papel que iremos utilizar é o papel fotográfico gloss de 180 gramas. Iremos precisar de 3 cópias de cada tema. E agora vamos à configuração de corte ajustando a força e a velocidade. Para isso, selecionaremos a função Cortar Plotar e abrirá uma página e na terceira aba, clicando duas vezes, abrirá uma nova página de configuração de corte. Definiremos a velocidade para 800 e a força para 340. Aplicamos e está pronta a configuração de corte. Em vez de enviar agora, para esse vídeo, vamos usar a técnica de corte matriz. Então, precisamos enviar essas informações para um pendrive. Então, vamos para a primeira aba e onde tem um modo de envio, uma caixinha com o nome modo de envio e a terceira opção, que é a que vamos utilizar, que é salvar para arquivo. Essa é a opção que é a que vamos selecionar para salvar no pendrive. Feito isso, abrirá uma pasta onde você vai salvar esse arquivo. Pode renomear do jeito que quiser. Daí, finalizamos a primeira parte da técnica que vai revolucionar a sua produção. Após as artes impressas, vamos para o segundo passo, que é colocar as folhas na base de corte. A base que estou utilizando é a base A4x3, que mede 21x96 da Foison Brasil. Colocaremos as folhas em fila indiana, posicionando de forma alinhada, juntas uma folha na outra. Após posicionar as três folhas, iremos medir a distância de uma marca de registro para a outra. Para isso, vamos utilizar uma régua e medir a distância do centro da segunda marca de registro da primeira folha para o centro da primeira marca de registro da segunda folha. Observamos que a distância é de 33 milímetros. Essa é a medida que vamos definir quando for cortar. Vamos colocar a base na ploter C24 Procam e posicionar o porta-lâmina o mais próximo do centro da marca de registro. Colocaremos o pendrive na máquina e iniciaremos a configuração. No painel da C24, vai aparecer a função pendrive. Vamos definir a configuração de corte matriz. Primeiro, vamos colocar a quantidade de repetições necessárias, que serão três. E, em seguida, definiremos a distância de uma leitura para a outra, que nesse caso será 33 milímetros. Após isso, apertamos novamente o botão da mira para poder enviar o corte. A técnica de corte matriz é fundamental para quem quer otimizar o tempo da sua produção, evitando a troca de bases a cada corte. A base A4x3, ela é compatível com todos os modelos de plotteres da Foison. Ela mede 21 centímetros por 96 e tem grande durabilidade devido ao seu material resistente, sem falar que você pode cortar outros tipos de materiais usando a base A4x3. Para essa técnica de corte matriz, é importante a base ela estar com uma quantidade de cola considerável para que fixe bem as folhas. Quero enfatizar também a importância da mesa plana para esse uso dessa técnica. A mesa plana é um acessório que se tornou indispensável por trazer a estabilidade quando utilizamos as bases maiores. vejam que corte perfeito. Isso é o que a leitura automática da C24 Procam nos proporciona. Agora vamos fazer a leitura com a base A2 da Foison Brasil. Ela mede 50 por 66 e a vantagem de fazer o corte matriz com essa base é porque a gente consegue cortar quatro folhas de uma vez só. Temos aqui topo de bolo da bandinha. cada folha dessa cabem dois topos de bolos completos. temos aqui quatro folhas e já vou começar a posicionar. Vamos começar com a folha limpe em formato indiano. Vamos ajustar direitinho aqui na grade da base. A segunda folha ela vem junto da primeira. Percebam que na base A4 vezes 3 vão três folhas seguidas em fila indiana. Na base A2 vão duas folhas de cada lado. agora vamos ver a medida a distância de uma leitura para a outra. Lembrando que é a segunda leitura da primeira folha para a primeira leitura da segunda folha. Vamos centralizar a régua no meio da leitura e tirar a medida. Vamos posicionar a base agora na máquina. o arquivo já está salvo no pendrive como a gente fez no vídeo anterior. E agora vamos fazer a configuração para cortar. Menu vai aparecer a função do pendrive. Vamos na mira. Uma vez vai aparecer o arquivo que a gente salvou. A bandinha PLT que é a extensão. Colocamos mais uma vez e vai aparecer aqui as opções para a gente colocar para o corte matriz. Nesse caso a gente não vai colocar duas repetições três repetições vão ser duas. Duas e na parte de baixo a gente vai colocar a medida de espaçamento de uma leitura para a outra que vai ser 33 milímetros. Certo? agora vamos colocar novamente na mira para poder começar a fazer a leitura. olha a precisão desse corte são oito topos de bolo de uma vez só corte super preciso velocidade maravilhosa essa é a perfeição você consegue esse corte matriz com um ploter de leitura automática tanto na C24 ProCam que foi o que a gente acabou de cortar quanto na cama e também com o corte matriz foram cortados 90 tags de uma só vez para esse pedido foram solicitados 35 temas 12 pacotes de cada tema com a técnica do corte matriz conseguimos produzir para esse pedido 4.112 tags para docinhos reduzindo o nosso tempo de produção e trazendo eficiência para o nosso dia a dia gostou do vídeo? então deixe seu like e se ainda não é inscrito no canal faça a sua inscrição e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que rola por aqui até a próxima